Esta é a semana do doador de sangue e para incentivar esse ato, o Hemocentro planeja criar uma cultura de doação. Isso porque os bancos de sangue precisam de doação todos os dias e nessa época do ano os estoques costumam ser baixos. A decoração é de festa porque é dia de reconhecimento. Na semana do doador de sangue, o Hemocentro de Porto Alegre está chamando aqueles voluntários que são regulares e também associações que captam novos adeptos durante todo o ano. E para qualquer um que for doar, tem mini panetone de presente do Sindicato da Panificação, que apoia a campanha com várias ações. A padaria é um centro de reunião de pessoas. Tem padarias com 200 até 1.500 clientes dia. Então isso nos propicia aquele contato direto com o cliente. E a gente resolveu então fazer os saquinhos de pães, incentivando a doação, os adesivinhos que tem nos mini panetones hoje, blister dentro da loja, enfeitando. E a mobilização é indispensável. Este está sendo um ano de menos voluntários e estoques ainda mais baixos. São mais gavetas vazias do que cheias, principalmente quanto ao RH negativo. No tipo O, só tinha uma bolsa de sangue no estoque hoje. O Hemocentro de Porto Alegre abastece 47 hospitais gerais e de trauma. E o estoque nunca é suficiente. As pessoas acham que doando sangue uma vez vai durar seis meses, um ano. Na verdade, o sangue tem um período de validade. Leva três dias para ser analisado e tem até 35 dias de validade. Então nós precisamos de doadores todos os dias e várias vezes por dia. O apelo é pela cultura da doação de sangue, com voluntários como o Nésio. Ele é de Osório, doa sangue na capital há 39 anos. Começou a partir de uma campanha como esta e nunca mais parou. Já passei de mais de 100 doações de sangue e até então não tenho a mínima ideia de para quem é que foi esse sangue. E a única coisa que a gente tem absoluta certeza é que ajudou com essa ação a salvar algumas vidas. E isso é o que importa hoje. O doador ideal é aquele que cuida da sua saúde, é aquele que tem consciência da importância da doação de sangue e que faz a sua doação repetitivamente, obedecendo aos critérios da doação, três meses para as mulheres, um período de doação entre uma doação e outra, e dois meses para homens. Pode ser para a gente mesmo daqui a uma hora ou duas que a gente não sabe. E esse estoque tem que existir, esse estoque tem que ter.